Hum, na novela Pantanal, tá quase de volta à TV brasileira. Pois é, um grande sucesso dos anos 90, 1990, na TV Manchete. Ganhou história na TV brasileira, sendo reprise no SBT, e agora ganha um remake na TV Globo. Pois é, mas vamos comparar os elencos, o antes e o depois, da Globo vs Manchete? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social Pantanal, elencos começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos comparar os elencos de Pantanal na Manchete e na Globo. Na Manchete, José Leôncio ganhou vida na primeira fase pelo ator Claudio Marzo. Na Globo, José Leôncio vai ganhar vida na pele de Renato Góes, que fez Ófãos da Terra e brilhou em várias novelas do Plim Plim. Também na primeira fase, tem o personagem, o Dr. Gustavo, que na Manchete ganhou vida pelo José de Abril, que viveu o personagem nas duas fases da novela. Já na Globo, serão atores diferentes. Na primeira fase, o Gabriel Stauffer vai dar vida ao Dr. Gustavo. Bom, sucesso pra ele, um grande galã dessa nova geração. Já na fase principal da novela, outros personagens vão entrar, como o Zaqueu, que era um personagem homossexual, que ganhou vida por José Alberto Pinheiro, que não está mais vivo. Zaqueu, na Globo, será vivido por Silvério Pereira, que é um ator que já brilhou nas novelas das 21 horas da TV Globo. Já o personagem Levi, na Manchete, ganhou vida através do ator, nadador Romulo Arantes, que faleceu no ano 2000 em um acidente de aeroplano. Quem vai dar vida ao Levi, na Globo, é o ator Leandro Lima, que fez muitas novelas na Rede Record e agora está de volta a Globo, depois de brilhar em Coisa Mais Linda da Netflix. Teve um personagem super querido do público, vivido pelo Almir Sater, era o Peão Trindade, que cantava aquela música cheia de poesia em Pantanal, na Manchete. Quem vai dar vida ao Peão Trindade, na Globo, é o filho do Almir Sater, o Gabriel Sater, e muita gente comemorou. Acho que ele tem o mesmo brilho do pai. Outra atriz super querida do público, Andréa Richa, participou de Pantanal, na Manchete, e deu vida à Muda, personagem também muito querido do público. Já na Globo, quem vai dar vida à Muda é Bela Campos, que é considerada uma das mais belas atrizes dessa nova geração, além de muito talento. Falando de personagem querido, o do Sérgio Reis, então, encantou o público, principalmente amante da música sertaneja. Ele deu vida ao Tibério. Já na Globo, o cantor mineiro Guito vai dar vida ao Tibério e promete muita música bonita. Você duvida? Você acredita? Eu acho que vai ser legal. Também, personagem querido, muita gente não esquece, é a Guta, que foi um dos primeiros personagens de Luciano e Adame na TV brasileira, na Rede Manchete. Essa personagem vai ganhar vida pela Júlia da Lavia, que fez Órfãos da Terra na Globo. Como será a Guta da Júlia? Muita gente quer saber. Falando de personagens inesquecíveis, a gente chega no peão Alcides, que na versão da Manchete foi vivido pelo ator Ângelo Antônio. Tá lembrado? Muita gente com certeza tá. O Juliano Casarré vai dar vida a esse peão, e muita gente já sabe que teve buchicho, ele vai tomar vacina e vai participar do Pantanal na Globo. Tem também outro personagem inesquecível, o Velho do Rio. Cláudio Marzo fez três personagens nessa história, mas na Globo será um ator para cada personagem. O Velho do Rio será vivido por Osmar Prado, também ator de Órfãos da Terra, que vai brilhar em Pantanal na Globo. Na segunda fase, o Dr. Gustavo também continua participando dessa história. Na Manchete foi o José de Abreu, fez esse personagem na primeira e na segunda fase dessa história. Na Globo, Dr. Gustavo, na segunda fase, será vivido pelo ator Caco Siocler. Bom, achei uma certa semelhança aí entre os dois, concorda ou discorda? Tem também uma das atrizes mais lindas da história da TV brasileira, a Ingra Liberato, que deu vida a Madeleine na Manchete de Pantanal. Mas na Globo, com Pantanal, vai ser a Bruna Lisméia, que também é uma atriz maravilhosa, linda, que olhos e que boca fatais. Tem também outra atriz que é super querida do público, aliás, duas. Lembra da Filó? Quem curtiu o Pantanal sabe que Jussara Freire brilhou na Manchete e brilhou no SBT, no Reprise. Na Globo, a super competente e talentosa Dira Paz vai dar vida a Filó. Tem mais personagens super legais. Tem esse aí, o do Paulo Gorgulho. Ele que trabalhou na Manchete, na Record, na Globo, deu vida ao José Lucas, que é o filho do Leôncio, na segunda fase. Na Globo, o José Lucas vai ser vivido pelo Irandi Santos. Muita gente está lembrado que, em Amor de Mãe, ele era um cara mau. Na Manchete, Cássia Kins deu vida à mãe da Juma, Maria Marruá. Parece que na Globo, esse personagem vai ganhar um pouco mais de espaço e vai ser vivido por Juliana Paz. A dona do pedaço está de volta à novela das 21 horas da TV Globo. É para a gente aguardar. Mulher bonita não vai faltar. Tem mais, tem o ator Marcos Palmeira, que deu vida ao Tadeu, um dos personagens principais dessa história na TV Manchete. Marcos Palmeira vai participar também na Globo. Mas quem vai dar vida ao Tadeu é o José Loreto, que é um ator super acostumado a fazer novela das 21 horas e também a ser galã do Plim Plim. Que também já está acostumado a ser galã do Plim Plim, da Manchete, da Record, é o Marcos Winter, que deu vida ao Jovem, personagem também dos principais nessa história. Na Globo, o Jovem vai ser vivido pelo jesuíta Barbosa. Bom, como é que o público vai ver um galã que na vida real é gay? A Globo quer conferir. Já aproveito para fazer nossa homenagem ao ator Cláudio Marzo, que deu vida ao José Leôncio na segunda fase de Pantanal e mais dois personagens. Ele faleceu em 2015 e entrou para a história da TV. Quem também vai entrar para a história da nossa TV já entrou o Marcos Palmeira, que vai dar vida ao José Leôncio na segunda fase em Pantanal do Plim Plim. Já ela, a nossa eterna Juma Marruá, ganhou vida na pele da atriz Cristiana Oliveira na TV Manchete. Na Globo, quem vai dar vida a Juma é a atriz Alanis Guimli, que já protagonizou novelas maravilhosas na TV Globo e muita gente acredita que não vai deixar a desejar. E aí, está pronto para assistir Pantanal? Juro para você que estou curioso para fazer comparações. Quero ouvir a trilha sonora aqui desse vídeo? Segue o primeiro link na descrição. Músicas exclusivas do Ploto Social. Ploto Social. Tchau, tchau.